Senhor, tu é soberano e reina sobre todas as coisas Pelo amor que tem dedicado a nós Concebe-nos a punir e a proteção No campo de batalha, mesmo com risco da própria vida Não permita que soltamos a legoia da derrota Obrigado, Deus do eterno Derrota a esses malabóis dos guerreiros Pelo espírito e canadá-me desse mito Pela firmeza e coragem e defesa da paz Pois muitos querem, mas não podem Outros podem, mas não querem Nós podemos e queremos E a força do teu poder Andando, voltando Revivendo, voltando Até o Brasil Vagy red, vagy red 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 A última equipe aí que entrou, se puder puxar para o lado do campo, puxa, ok? Esse cara domina por aí, ó Pode passar, passa e quebra a direita! Passa e quebra a direita! Passa e pega para a direita! Vamos fazer a volta e partir para a ponta e organização lá, né? Vamos lá, vamos lá! A moto está em via? Mora com ele Muda ele para mostrar essa placa Gostar o nome dele também Deve nada não né boy? Não senhor, eu sou um vigilante Um dia só um dia ou um dia não Trabalho onde? Trabalho lá no... Olha aí a carteira de trabalho Lá em Guilherme eu trabalho aqui Olha o documento aí? Uma carteira que tu trabalha no lugar onde tu trabalha alguma coisa Para provar que tu trabalha que tu vigila? É particular senhor, eu trabalho aqui para... Faz aqui, lá do... Lado certo que... Dirigir o fundo Eu trabalho pergunto Que é bem Pedro? Quero que eu fiz Na matarela aqui Só uma moto Só uma moto Não, só uma moto Só uma moto que vai com alguma risco A gente vai vir aqui O que ele disse? A moto tá em Tacó Oi? Você bate o nome? Não, 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 não. A gente vai chegar na frente Opa tem uma carta Opa 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 Pode ser Inher Vai E aí na areia o boi é brabo né véi E aí descei, vai melhor né E aí zero? Zero Zero Correu ainda, mas não deu pra ver, correu o que? Deu pra ver onde ele entrou lá Sembrou, senta-se Lá em cima? Tá ligado, tem gente dentro né? A gente tá fazendo essa primeira agora, essa análise agora pós né, por enquanto Aí tá vendo essa, quem correu, aí o que é Vamos sair? Achando que ele entrou na primeira casa, sabe? Mas não é a certeza Onde tem aquele senhor né? Não é? Não é? Não é? Tá ligado, tá ligado? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Olha, Steve, tem uma sacola aqui, vixe, Steve Despeçou? Tem uma faca, olha Abre aí É só o cano, é o cano Consegue não? É com esse Pera aí, vamos atrás de um complemento Cabo de vassoura aí Moça, a senhora tem uma vassoura que possa me prestar? Tem uma vassoura, só o cabo da vassoura, já já eu trago, só um minutinho Deixa eu ver, segura aqui Olha aí o que a gente acha Boa noite Conseguiu não? Que aí, moça, vassoura? Vamos abrir vassoura aí? A senhora consegue? É jogo rápido, já devolvo a senhora Ô moça, obrigado, peraí, peraí, obrigado, obrigado Já, já eu devolvo, só um minutinho Pra que tu me enxergou antes de ouvir, hein? Vamos embora Tem que dar o jeito, né? Tem que dar o jeito Alguma coisa, pelo menos pra juiz material Tem que dar uma faca no chão, né? Como teve a... Algo? As latas, né? Nada, não? Caixa de som, né? Tipo de ar de carro Tipo de ar Tem um pedaço da moto ali? Se tem a... Tem um pinote, que é a corrida do Nilson Marginal Tem o... A faca Dá pra entender que... Opa Oi Polícia Tá sozinha, moça? Tá, irmão Amarelo e pra que não Ah, tá bom, tranquilo É porque tem uma sacola aqui Ó, tem uma faca no chão aqui da senhora Oi Essa faca é sua? É A gente tava faca, filtro de ar, colher aí Aí a gente achou estranho Tá ok? Tá vassourando a senhora do pé sobe, né? Vamos lá É, aqui é... Proteção total Vamos lá? Vamos lá Aí fechou Na hora da entrada das motos aqui na comunidade O... Um dos que fugiu, entrou correndo aqui nesse... Nesse bem que entrou nas casas Mas aí... Pra pegar não dá O pessoal tá tentando ver se ele dispensou alguma coisa aqui pelo chão e... Liberdade de ação, na calma, na tranquilidade Vamos lá Vamos lá Dá uma cavada pelo outro lado também? Oi? Dá uma cavada do outro lado lá? Dá uma cavada do outro lado também Tá boa Não podem ver pra assim... Menem a cavada do outro lado também Para a gente não é bagulante Nesse bem que é Diferentes A deixar de ação Não tem uma cavada Pra gente Diferentes A gente tem um Estava fumando bai? Estava Estava? Estava Estava tudo na mente já Cadê? Estava o resto Nunca fizesse nada errando Vai falar Seu baradeiro e não sai fora Estava Estava de estrago Acaba direto De quem esta moto aqui? De quem? Pode baixar, bota uma para trás Cadê o documento dela? Está lá no carro Vamos lá pegar Está onde o carro? Está ali na rua Tem alguma coisa no carro? Não sei Pode ir lá? Pode ir lá olhar? Pode ou não? Pode ou não? Sério? Vou achar alguma coisa no carro? Só tem alguma coisa para usar É? Então vamos lá buscar né? Vai lá, vai lá É você Você é o que? Sou barbeiro Barbeiro e digital influencer? É, gravo conteúdo para a internet também Show de bola De quem? De barbearia também? Barbearia Show de bola Não pode deixar os seguidores Saberem que o senhor está nesse negócio aqui né? É até para fora Respeito suas Suas vontades Suas coisas aí Mas Fala em casa Ui Isso aí Fuma em casa Aí você Já de que você tem a capacidade de influenciar Algumas pessoas pro bem Vocês fumando o maconha na calçada assim Façam a criança Olho para vocês Aí Você realmente vai ser influenciador Entendeu? Mas só que por mal Fuma em casa Na moral tem Quer fumar? Não arranha com problemas essa porra Então, fuma em casa Documento aqui dela, como é que tá? Sabe ou não? Tá tudo certo? Vamos ver aqui, né? Faltou nos pedaços dela, tá? A gente tá parecendo um Frank Stempo É uma bicha de frente Tá dando grau nela, hein? É, aos poucos É, é isso aí É a sua, é essa? É não É do mini lá, né? De quem é o carro lá? Pacheco Pacheco É, é isso aí É, é isso aí É, é isso aí Obrigado. 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 Ele tinha 13, faz 10 minutos que ele tinha 13 anos. Agora ele já tem 13 anos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Isso aqui pode ir, comando? Comando. Puxar aqui, não deu. Puxar aqui, não deu. Puxar aqui, não deu. É só aquela, hein? É só aquela, hein? Vamos botar logo em cima? Botar, né? Mais rápido, mais rápido. Bora. De nada? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. É, que lindo. Não, não. Que lindo. Não é bom estar liberado. Não precisa ter preso nenhum. Não vai. Não vai. Vamos botar Capitão, vamos botar Vamos botar Vamos botar Vamos botar Poder O que é a impressão dela? O que é isso? Tá, vamos lá, segui A moto que ele tá... A moto que ele tá... Tá com... Ele diz quantos anos? 15 Ele diz que dia 13, depois diz que dia 17 foi aqui Diga essa moto Não sei, senhor Dodi Eu moro aqui, isso é real Eu sempre digo pra ele, tem aquele chamado Gabriel tá em casa, não tem a casa da menina Da minha namorada Que é aqui Aí também tem um menino que vai deixar ele lá na casa da minha mãe Que eu já vi Ele não tem moto nenhum O que é que acontece? A moto que ele tá... Essa moto aí, ela tá toda adulterada Não tem numeração de nada Entendeu? Você vai tá levando agora pra galera que você vai ficar Pra entrega aqui E a condição dele vai tá associada ao delegado Achar aqui Eu não posso levar a moto sem ter Quem tá com a moto? Eu sei que não Eu sei que não Ô Gabriel Eu precisava estar passando por isso, Gabriel Ele manda esse controle Só isso que ele tanto é tudo, Gabriel, pelo amor Ô Gabriel, Gabriel, de quem é essa moto? De quem é essa moto? Pela verdade, meu filho De quem é essa moto? Pra você adicionar o porra Você... É sua não Você não tem dinheiro Quem tá a sujeitar você é a sua volta, Gabriel E se tá comendo alguém pra fazer uma moto com ele É, é por isso que ele tá mandando a sua menina Essa moto é minha É que é meninão, né? Beleza? A gente sabe que a moto não é sua Eu sou ruim, eu sei que vai dele Eu não sei o que foi que você pegou a moto pra fazer Isso aí não me interessa não Só resto que você não bata de frente com uma equipe dessa Aí você acha que é o que você não quer encontrar O que sua família não quer que você encontre Agora você tá assumindo a bomba dos outros Você tá assumindo que você tá envolvido, viu? Não faz errado E eu vou dizendo pra essa senhora, viu? Nessa batida aí a senhora vai chorar de novo Porque a senhora completa 18 anos desse jeito não Tô dizendo a você Obrigada, Gabriel Isso não tem pai Teu pai sou eu e de vovó Rapaz, tu sabe os destinos de teu pai Qualquer coisa A gente vai levar, tá? Eu preciso do documento aqui Você vai levar pra ele pra chegar É? Eu vou precisar levar A senhora pode pegar ela depois Pega na belegação Eu não tenho Eu não tenho A gente não tem espaço aqui pra levar A gente não tem espaço aqui pra levar, entendeu? A gente não tem espaço aqui pra levar, entendeu? Não põe essa colinha não É pra mim Já pra levar? Pode, a senhora vai E o bebezinho? A gente não tem uma garrafa só dormindo E o que é que tu faz agora? A senhora vai A senhora vai A senhora vai Tem um suporte Tem um suporte Tem um suporte de fraude Pode, mano Então a senhora vai ter contato A ajuda de alguém aí, tá bom? Porque a gente vai ter que sair agora Não, é um lugar Eu vou com ele A senhora vai 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 Vai Toma aí o documento Adianta aí, ele tá ouvindo E aí E aí E aí E aí E aí Tranquilo E aí E aí E aí E aí Pode ser perdido o sono. Pode ser dormido, que ela não vai trabalhar.